Sou o professor Maurício Ferreira, coordenador do curso de Pedagogia, Presencial e AD aqui da Unicinos. O que eu vou estudar nesse curso? A pedagogia é reconhecida também como ciência da educação. Tu vai estudar os processos de ensino e aprendizagem na escola e em outros espaços também não escolares. Então o aluno, ao longo do curso, vai poder ver os aspectos históricos, filosóficos, sociológicos e psicológicos da educação e tudo aquilo que envolve a organização da escola, do sistema educacional brasileiro. E por que eu devo fazer ele na Unicinos? Na Unicinos, a formação que nós oferecemos, ela dá ênfase aos processos técnicos da educação escolar, da alfabetização, da educação infantil, planejamento, avaliação. E também na Unicinos a gente dá uma ênfase muito grande para a ampliação do repertório artístico-cultural dos alunos. literatura, linguagens, como dança, música, cinema, televisão. Como funcionam as aulas? As aulas da Unicinos, elas priorizam a relação entre teoria e prática. O aluno tem um contato direto com a escola, por meio de projetos, por meio de visitas e discussões. Em que eu vou poder trabalhar? Depois de formado, tu podes atuar numa escola, como diretor, como coordenador pedagógico, ou em sala de aula, na educação infantil e nos anos iniciais. Se for atuar numa empresa, no atendimento às áreas, pensando junto com os gestores, o processo de desenvolvimento das competências dos funcionários. E se for numa área hospitalar, que também é possível, é junto às crianças que estão internadas. No apoio de recriação ou no apoio escolar daquelas que estão há mais tempo afastadas da escola. Espero ter conseguido te explicar sobre o curso e o mercado de trabalho. E caso tenhas ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Meus contatos estão no site da Unicinos. E espero que possamos nos encontrar em breve, aqui, durante as aulas na Unicinos. Legenda Adriana Zanotto